Olá pessoal, há quanto tempo eu não venho por aqui, não é verdade? Mas foi por uma boa causa e é isso que eu vou falar com vocês aqui agora. Eu andei um pouco sumida aqui do canal, porque realmente essa entrada de ano agora, ano novo, 2020, foi bem conturbado pra mim. Bom, vocês devem ter observado aí no canal que eu cheguei a comentar do lançamento do nosso programa de rádio aqui na Rádio RUM, que é 97,5 FM, com o programa Olhar de Lá e de Cá. Pra quem tá aí no Brasil, vocês também podem acompanhar esse programa, tá inclusive em direto, embora o horário não seja favorável, mas depois pelos podcasts também vocês conseguem acompanhar. em rum.pt, diretamente no site da rádio, ou então no nosso site rádio.olharbrasileiro.pt. Mas agora, recentemente, além dessa novidade, porque é uma linguagem diferente, é tudo muito novo pra mim, gente. Pra vocês que me acompanham desde o início, sabem, no Brasil eu era professora universitária, meu mundo era um mundo acadêmico, era sala de aula. E aqui, de repente, esse lado da comunicação é onde as portas estão se abrindo pra mim. E se elas estão se abrindo nesse sentido, eu preciso abraçar, né? Quem já tá aqui sabe da importância da gente perceber as oportunidades e abraçá-las. Porque não são muitas as oportunidades. Então, realmente, a gente precisa abraçar aquilo que chega até nós. E pra mim, realmente, o que tem aberto caminho pra mim é justamente esse segmento, né? Na área de comunicação. Passamos pelo jornal impresso, né? Pela mídia impressa. Agora tem um programa na rádio. E agora também lançamos a nossa TV. Isso mesmo. Nós estamos aqui em Portugal. Acabo na Melbox, tá? Pra quem tem a Mel em casa, quem é assinante da Mel, basta pegar o controle, digitar o botãozinho verde, canal 1001. É um canal, nós que escolhemos, tá? Esse número, 1001 é porque são pra 1001 utilidades. Ou seja, 1001 informações, variedades, a ideia é essa mesmo. Então, só que essa transição para a TV, realmente, imagina, gente. É tudo muito, 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 muito novo pra todos nós. Então, é aprendizado, são erros e acertos. A gente tá correndo atrás, tá buscando pessoas que possam agregar valor, nos ajudar nesse projeto. Mas, assim, tá caminhando. E a gente tá muito feliz com o resultado. Mas pra você que tá aí no Brasil, também não precisa se preocupar, não, que a gente também vai estar por streaming. Então, logo, logo também, não sei se já dá pra deixar o site. Vou deixar o site aqui na descrição, pra que vocês também possam acompanhar a programação. Confesso, gente, que eu mesma não entendo muito bem essa parte técnica da coisa, tá? Mas, a verdade, o que tem acontecido é isso. Então, agora em janeiro, nós lançamos a TV Olhar, que está em cabo aqui em Portugal, na Mailbox, e internacionalmente por streaming no site do Olhar. O que que acontece? Nesse primeiro momento, como nós temos o conteúdo muito rico de informações importantes e relevantes aqui dentro do canal, a gente tá passando por um processo de transição YouTube-TV. Não ia fazer sentido eu desperdiçar todo o conteúdo rico que nós temos aqui dentro do YouTube, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente tá fazendo essa transição, ajustando na medida do possível, né? Porque a partir do momento que já foi gravado, já foi editado, na medida do possível, a gente tá tentando levar pra linguagem da TV. Pelo menos a identidade visual, em alguns casos, a gente tá conseguindo trabalhar e fazer essa transição. Então, pra quem chega na TV agora, vai perceber exatamente essa transição. A partir do próximo mês agora, né? Não, agora, né? Já estamos em fevereiro. A partir de fevereiro agora, vão começar a chegar programações novas, né? A TV Olhar, ela vai... Ela tem um pouco a linha do próprio jornal impresso, ela vai abordar gastronomia, comportamento, religião, eventos, negócios, turismo, reportagens. Ou seja, tá uma programação bem rica. Mas que, claro, pela nossa própria limitação, nós vamos alimentar aos poucos. Então, vocês vão perceber no decorrer das semanas, no decorrer dos próximos meses, esse processo de transição. Então, assim, eu não podia deixar de vir aqui compartilhar esse momento com vocês, porque realmente eu andei um pouco sumida aqui do YouTube, né? Aqui do nosso canal. O que não quer dizer que eu vou sumir daqui, tá, gente? Com certeza vou continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Inclusive, os conteúdos da TV que são... Que tem a minha participação direta, claro, eu vou postar aqui no YouTube pra vocês também. Tá, jóia? Só não vou trazer da TV pra cá aqueles programas que não são diretamente comigo, né? Que aí não faz nem sentido. Então, aqueles que eu estou diretamente envolvido, vocês vão continuar acompanhando aqui pelo YouTube também. Pra acompanhar direitinho esse trabalho, gente, acompanhe a nossa página no Facebook, Olhar Brasileiro em Portugal. Não é o grupo. O grupo é onde a gente tem discussões, onde a gente tem interações. A pasta é pra vocês acompanharem realmente o trabalho. Então, é Olhar Brasileiro em Portugal no Facebook, ou então pelo Instagram, Olhar.Brasileiro. E sempre, sempre, quer acompanhar os bastidores das gravações da rádio, os bastidores das gravações da TV, é sempre nas minhas páginas pessoais. Aí é o Instagram, Alexandra Gomide, ou o Facebook, Alexandra Gomide Portugal. Bom, meus queridos, então a ideia hoje era trazer pra vocês aqui uma justificativa dessa ausência, né? Desse afastamento, e deixar aqui com vocês algumas cenas também do evento de lançamento, que pra gente, isso é legal compartilhar com vocês também, pra gente foi assim, muito, muito significativo, muito marcante. No lançamento da TV, nós contamos com a presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, o doutor Ricardo Rio, e contamos com a presença da embaixadora doutora Maria Dulce, que é a consul-geral do Porto. foi assim, as duas maiores autoridades, dentro do nosso meio, presentes, chancelando a nossa TV, o nosso trabalho. Então, assim, é muito orgulho pra gente, diante, quem nos acompanha aí, desde 2016, né? Diante de, essa trajetória nossa de construção, de passo a passo, de pés no chão, né? Eu acho que é isso. E, claro, eu tinha que trazer isso aqui pra vocês, pra poder compartilhar. Então, vou deixar os vídeos aqui com vocês, pra vocês ouvirem a fala da embaixadora, a fala do doutor Ricardo Rio, a minha fala, claro, sempre muito próxima das pessoas que me seguem, sempre muito próxima de vocês. eu gosto é disso, eu sou humana, né? Sou de pessoas, então, embora eu esteja envolvida nesse mundo da comunicação, eu caí nele, eu não sou dele, então, tudo que eu faço é sempre com muita emoção, é sempre eu mesma. Não tem jeito de falar diferente. Então, vou deixar aqui com vocês, acompanhe, prestigie a nossa TV, logo, logo, a gente tem novidade aí no Brasil também, mas, assim, vou trazer tudo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada, gente, por sempre me acompanhar, continue me acompanhando aqui no YouTube, deixando like, deixando comentário, vocês me ajudam muito com isso, acompanhe no Facebook, acompanhe no Instagram, porque quanto mais vocês estão próximos de mim, melhor pra mim também, tá? Me ajuda muito a caminhar nesse novo, nessa nova estrada que tá se abrindo pra mim, ok? Conto com vocês e tamo juntos, tá bom? Beijinhos! de todos neste evento que marca o início de mais um canal de integração e apoio, especialmente aqui em Braga. Com a chegada desse mais novo recurso, a parceria Olhar Brasileiro e a Associação Uai ganha mais um importante instrumento para seguir na sua missão de integrar a comunidade luso-brasileira em Portugal. Ok, boa tarde a todos, boa tarde ao doutor Ricardo Rinho, presidente da Câmara Municipal de Braga, boa tarde a Consul-Geral do Brasil aqui no Porto, a Embaixadora Maria Dulce, e agradecer também a presença de todos vocês que vieram aqui prestigiar o nosso lançamento da televisão que foi um caminho natural de todo o nosso trabalho que começou lá em 2016 com O Olhar Brasileiro e avançou para a mídia impressa, para o jornal e hoje chega à televisão tudo isso fruto do trabalho de pesquisa e doutoramento da Universidade do Minho em que faz parte do Núcleo de Pesquisa e é um resultado que está aí de aproximação da informação de povos que são irmãos. Nós somos filhos de portugueses, netos, descendentes e temos uma importância muito grande de trazer para as pessoas que estão interessadas em conhecer Portugal informação de qualidade e informação de relevância. Na verdade, para variar, quem já me acompanha a maioria, muitos, desde 2016, sabe que eu sempre me emociono nesses momentos porque, na verdade, eu vivo aqui nada do que eu imaginei, nada que eu me preparei. Então, por mais que eu prepare qualquer fala, vai que curava mais. Eu acho que foi assim que eu me apresentei para vocês. Vocês me conheceram falando do meu sentimento por Braga e isso eu sempre muito forte. Então, assim, hoje, no lançamento da TV, eu quis fazer um evento mais reservado. Vocês devem ter observado que eu não joguei nas mídias. Eu fiz uma coisa, foi um convite mais específico, claro. Isso é muito importante porque, na verdade, agora, a partir da semana que vem, que a gente vai começar a apresentar para o público, em geral, falar um pouco mais da TV. Hoje, a gente queria ter essa conversa mais próxima aqui com vocês. A minha trajetória dentro do olhar brasileiro era longa e cheia de situações diferenciadas e inovadoras que foram acontecendo sem muito planejamento da verdade porque, aqui que eu falei, as coisas, às vezes, caem na minha cabeça como paraquedas e eu me vejo com uma situação na mão. Sou professora de matemática, professora de cálculo, trabalhava com engenharia, com meus alunos da engenharia, quietinha e, de repente, chego aqui em Portugal e começo a gravar vídeo de YouTube. Do YouTube foi acontecendo, as pessoas chegarem, as pessoas chegando, surgiu, vem a associação, a associação veio a rádio, depois da rádio, agora a TV. Então, é um caminho que, se eu parar para pensar, vai fazer quatro anos que eu estou vivendo aqui em Braga. Se parar, se há quatro anos, atrás, você imaginava tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você está vivendo? Não, nunca. Nunca imaginei, nunca fui de mídia, sempre tive minha vida muito reservada, aliás, sempre fui uma pessoa muito reservada. Até os meus alunos, eu tive uma amizade muito próxima com os meus alunos, mas a minha vida pessoal sempre foi muito reservada. E hoje, de repente, aqui em Braga, eu tenho a minha vida muito exposta. então, assim, é diferente lidar com tudo isso, mas ao mesmo tempo, eu atraí também, eu trouxe para perto de mim pessoas maravilhosas. E eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui. é muito gostoso receber as mensagens que eu recebo, receber os retornos que eu recebo, os incentivos positivos, de força, e de Itajur, hoje, lá na Associação Uai, nós temos 23 voluntários fixos. Isso, assim, é inimaginável, né, gente, nós pensarmos que nós temos uma equipe de 23 pessoas que trabalham com o ideal, porque ninguém na Associação é remunerável. Nenhum de nós somos remunerados. É uma associação sem fins lucrativos e a gente luta dia a dia para pagar o próprio aluguel da sede da associação. Então, não é uma luta, mas é uma luta de todos, que a família Uai luta com amor, né, por aquilo que a gente acredita. É muito bom a gente ver uma família chegando desamparada, às vezes perdida e às vezes está perdida que seja para encontrar uma escola. Às vezes, alguém que chega para a gente e precisa conversar, né, às vezes vai lá para o Uai só para conversar. Deixa eu vir, vamos conversar um pouquinho. Então, assim, é igual fala, o Uai hoje me suga quase que 24 horas por dia, mas em compensação, quando eu chego em casa à noite e eu vou deitar, é uma satisfação tão grande que é difícil explicar para vocês por que eu entro em tanta coisa e o que vai acontecendo. Então, as coisas estão acontecendo comigo, tanto no olhar brasileiro e da Uai que um complementa o outro, o olhar brasileiro é a mídia de comunicação da Associação Uai. A Associação Uai é a nossa associação onde nós juntamos, onde nós temos o nosso espaço aqui para buscar mais e mais espaço, buscar cada dia mais que a nossa comunidade se sinta bem e se sinta em casa aqui em Braga. Embora isso seja muito fácil aqui, a gente é muito bem acolhido aqui nessa cidade, mas é muito gostoso a gente ter esse acolhimento próximo e individualizado também. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje aqui vocês vão perceber que, na verdade, até ver o olhar, a gente vai, na verdade, a gente está passando da linguagem de youtuber para a linguagem de televisão. É trabalhoso, é desafiante para a gente, é coisa nova para a gente, sim. Então, nós estamos aprendendo, estamos juntando profissionais que têm capacidade de trabalhar com isso e que estão dispostos a estar junto com a gente nesse projeto, que também é um projeto muito lindo que vocês vão conhecer agora e que a gente vai apresentá-lo para vocês. Muito boa noite a todos, muito obrigada. É um prazer estar aqui com meus compatriotas e estendendo esse sentimento também aos portugueses que estão aqui presentes. Queria agradecer muito com a gente da Alexandra porque ela me deu uma oportunidade de conhecer esse trabalho extraordinário que ela faz e é muito bom realmente saber que brasileiros estão aqui dando uma contribuição não só vindo aqui para procurar oportunidades mas para dar uma contribuição e sobretudo dar uma contribuição para os brasileiros que aqui estão. A minha função primordial na verdade também é essa só que como eu fico no porto não tenho esses braços. Então, encontrar pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho e vive graciosamente às custas de seu tempo seu valoroso tempo isso é um exemplo é um estímulo e eu só posso desejar com o fundo do meu coração todo o êxito que você merece e que a comunidade merece por ter-nos aqui também ajudando e impulsando essas atividades. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade muito obrigada ao Sr. Presidente da Câmara pela presença por ter o conhecido que para mim também foi um privilégio e continuem realmente a trabalhar dessa maneira eu quero também me colocar à disposição mesmo à distância se for possível colaborar estarem à ordem. Muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigado por estar a todos queria naturalmente começar com o comentário ao Sr. Presidente da Câmara da Câmara da Câmara que estou aqui presente também as boas-vindas para a primeira vez em termos oficiais à cidade de Braga também ao seu esposo e também a minha cara amiga Alessandro do Ivo do Rui a todos os membros da UAI a todos os participantes neste novo projeto da TV Olhar e dizer-vos que é naturalmente com muita satisfação que a cidade de Braga vai acompanhando este caminho de dentro de sucesso que a apreciação que este projeto de comunicação que a própria Alexandra e que bem que não é ela colabora diretamente tem feito ao longo dos anos mais recentes ao bocadinho antes de entrarmos com esta sala alguém dizia quase por um encadeiro eu não sou brasileiro sou Bracarense e eu tive que corrigir dizendo não, você não é brasileiro é português porque Bracarense são todos e a verdade é que nós olhamos para a grande comunidade brasileira que está hoje na nossa cidade como Bracarense de pleno direito que tem obviamente ajudado muito a cidade de Braga a crescer a ser aquilo que ela é hoje e gostaríamos que todos os brasileiros que cresceram tenham as condições de atendimento e de integração que a esmagadora maioria tem efetivamente conseguido é uma comunidade perfeitamente integrada tem investido tem estudado tem trabalhado aqui na cidade de Braga e que obviamente hoje vemos com muito bons olhos e para que isso assim aconteça o papel da Associação Live tem sido também fundamental os muitos apoios as muitas orientações as informações que partilham têm sido obviamente fundamentais para esse mesmo apelimento e eu diria mais acho que até este trabalho de divulgação e de partilha que nos vários suportes desde os vídeos iniciais do Clube de Alexandre até o Jornal agora até ao canal de televisão o Olhar Brasileiro vai profissiando não é apenas útil para os brasileiros é útil para todos portugueses é útil até para muitos placarenses que assim ficaram a conhecer melhor a sua cidade portanto muitos parabéns Alexandre muitos parabéns à TV Olhar muitas felicidades por este projeto e obviamente continuem a ser muito felizes para a cidade de Braga muito obrigado e para encerrar este momento tão especial vamos assistir o vídeo oficial lançamento da TV Olhar vamos lá 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 Música 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 E hoje vamos fazer aqui para vocês bacalhau à braga. E hoje vamos fazer aqui para vocês. 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 E ver os brasileiros trabalhando assim pelos brasileiros, olha, me dá efetivamente muito orgulho, muita emoção, inclusive. O trabalho que a Alexandra está desenvolvendo com a cooperação de vocês é extraordinário. E eu, inclusive, quero levar o conhecimento das autoridades em Brasília sobre essa iniciativa, que acaba ficando restrita só à braga e aqui os arredores, mas é uma iniciativa que precisa ser mais divulgada e mais conhecida. Estou muito orgulhosa de saber que existem pessoas como vocês. E como a senhora avalia essa tarde de lançamento do evento e tudo o que foi dito aqui no dia de hoje? Olha, a presença do presidente da Câmara demonstra como vocês têm prestígio, não é, junto às autoridades locais. E ele veio corroborar, quer dizer, o que vocês têm é uma parceria muito bonita, não é uma atitude, digamos assim, de igual para igual. Isso é que é o importante. Eu acho que Portugal está num momento muito especial da sua vida cultural, do seu desenvolvimento, de receber tão bem os brasileiros. Eu acho que é uma comunhão, assim, muito abençoada. Os astros estão a favor. E eu fico muito feliz de ter participado desse momento tão bonito. Estou muito honrada e muito agradecida, Alexandre, e a vocês todos, todos por essa oportunidade. Senhora cônsul, só mais uma pergunta. Diga. Como cônsul Brasil Porto, a senhora encontra e enxerga possibilidades de parcerias com consulados e de trabalhos em conjunto futuramente? Sem dúvida nenhuma. É preciso dizer que eu sou cônsul do Brasil, estou na cidade do Porto, mas eu sou cônsul do Brasil para toda a parte norte de Portugal. Nós temos uma jurisdição sobre a qual atuamos e eu estou à disposição. Só não estou presente aqui em Braga, porque a capital dessa região é no Porto, mas eu cubro o Minho, cubro toda a região do Douro. Então, estou efetivamente aberta e à disposição de sugestões que vocês queiram fazer. Tá bem. Muito obrigada. É com grande prazer que recebemos a sua presença e a sua participação no evento hoje. Cris Azen, para a TV Olhar. Hoje, no lançamento da TV Olhar, nós recebemos o presidente da Câmara, doutor Ricardo Rio. E é para nós um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E gostava de saber a importância de um evento como hoje, que anuncia o lançamento da TV Olhar, que é uma TV que busca a integração também. É um momento mais de intercâmbio e de reforço de uma ligação que tem vindo a crescer e intensificar-se ao longo dos últimos anos e que me parece muito pertinente no sentido de estreitar estes laços que existem entre o Brasil e Portugal, entre a comunidade portuguesa que está radicada no Brasil, entre cada vez mais brasileiros que estão radicados no nosso país e, em particular, na cidade de Braga, no sentido de fazer um intercâmbio de culturas, uma melhor partilha daquilo que são as realidades de cada um desses territórios e, obviamente, também promovendo Braga, Portugal, como destino turístico, como destino para investir, para estudar, para trabalhar. Sim. O senhor já tem conhecimento também da Associação UAI e do trabalho que é realizado. Como o senhor enxerga esse trabalho de associação voltada para a integração de imigrantes e dos próprios portugueses? É um trabalho extremamente meritório. Quando nós partimos em qualquer contexto, seja sozinhos, seja com a nossa família, em qualquer momento da nossa vida para um novo destino, precisamos de todo o apoio para podermos ter uma integração plena e eu acho que a Associação UAI tem, em Braga, cumprido uma missão fundamental no acolhimento, na informação, na orientação dos cidadãos brasileiros que aqui vão chegando de forma particular e, no fundo, criando condições de segurança para a sua chegada, criando condições para que a sua integração seja mais rápida e mais plena na cidade de Braga. Sim. E para receber, como uma cidade, como representante de uma cidade que recebe muitos brasileiros, eu sei e também existem alguns programas que recebem muitos investidores, empresários, que pensam em manter e se estabelecer na cidade. Sim. Nós temos visto com muito bons olhos esta chegada desta comunidade. Tem sido muito útil para o crescimento que a cidade tem registrado. E temos que salientar, nomeadamente, os muitos estudantes que vêm para a nossa universidade, cada vez mais investidores que optam por concretizar os seus projetos aqui na cidade de Braga e, através da Investe de Braga, através do município de Braga, nós procuramos também facilitar os seus objetivos, conseguir ajudá-los a concretizá-los da forma mais capaz possível e temos, felizmente, muitos exemplos de sucesso graças a essa colaboração. Muito obrigada pela presença, obrigada pela entrevista. Obrigada, Cidade. Parabéns. Obrigada. Cris Azen para a TV Olhar. Agora aqui com a Alexandra Gomidi, idealizadora do projeto TV Olhar, idealizadora da Associação UAI, presidente da Associação UAI, do canal Olhar Brasileiro. Alexandra, parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, obrigada. E o que quem for assistir e acessar o canal vai poder ver e encontrar na TV Olhar? Bom, nesse primeiro momento vai encontrar uma transição do material que a gente já vinha trabalhando dentro do canal do YouTube aqui na TV. Então, aquele material que, dentro do canal, tinha um conteúdo mais significativo, mais relevante e tinha uma qualidade que desse para a gente aproveitar o mínimo possível aqui para a TV, a gente vai trazer. Porque são conteúdos bons que não faz sentido ficar lá perdido dentro do YouTube. Então, a gente vai trazer para a nova comunidade agora da TV. É a partir de fevereiro que começam realmente as estreias. E aí a gente já começa a receber gastronomia, negócios, viagens, programas infantis. Vem muita novidade, vem muita coisa boa aí pela frente. Mas, só a partir de fevereiro e no decorrer do ano, na verdade, a gente vai alimentar a TV Olhar aos poucos. É um projeto que a gente está construindo em conjunto. Então, é um projeto que a gente está construindo aos poucos. E como surgiu a ideia da TV Olhar? Foi a partir de que momento que surgiu e quem teve a ideia da TV Olhar? Foi um processo natural. Na verdade, começou no YouTube, aí passamos para o jornal impresso, depois chegamos à rádio e agora estamos aqui na TV. É basicamente aquela linha de conteúdos de informação, que é o nosso perfil, informação, que atenda a comunidade luso-brasileira. Então, mesmo os programas, nós temos programas que vão estar sendo conduzidos por brasileiros e por portugueses. E a TV, então, o que o público que vai assistir pode esperar é que ela também vai cumprir um papel para, além de informar, promover a integração entre comunidades luso-brasileiras e não só? Sim, sim. Essa é a missão principal, tanto do Olhar Brasileiro, quanto da Associação Uai. E sendo a TV Olhar mais um recurso de comunicação da Associação, o nosso papel principal ali é buscar essa integração, é criar situações e condições de informação de qualidade segura, chegar para as pessoas. Tá bom, Alexandra. Obrigada e parabéns. Obrigada. Ruiz Generoso, como diretor da Associação Uai e idealizador também da TV Olhar, como diretor, acredita que a TV Olhar também vai cumprir o papel que a Associação já cumpre de integração entre as comunidades? É, na verdade, ele é uma extensão desse trabalho do Olhar e da Uai, de fazer a integração luso-brasileira, de trazer informação de qualidade e de credibilidade para as pessoas que estão colocando o Portugal no radar como interesse, mas fundamentalmente de trazer os portugueses para próximo da comunidade brasileira. Então, a TV tem essa possibilidade, nós vamos chegar a 1 milhão e 200 mil assinantes em Portugal, então a gente acredita que os portugueses terão possibilidade de conhecer melhor a comunidade brasileira. A gente já tem trazido informação para os brasileiros, acho que agora informaram os portugueses sobre como nós somos, como que eles podem nos ajudar a integrar bem aqui em Portugal e acho que é esse o objetivo da TV. Pode reforçar para quem está assistindo, qual o horário, o canal que será veiculado o programa e a TV Olhar? A TV Olhar é um canal, ele vai ficar 24 horas no ar, a grade de programação já vai, agora em fevereiro, ser publicada, temos 19 programas previstos, vamos começar agora em fevereiro com 6 programas e ao longo do ano vamos acrescentando novos programas, alterando a grade de acordo com a nossa capacidade de produção e com o interesse das pessoas. Além da TV, no canal da Mel, o canal 1001, nós teremos também a TV na internet, ou seja, mesmo quem não é assinante da Mel poderá assistir a todos os programas da TV na forma de streaming. Então é isso, todos vão poder acompanhar, eu sou a Cris Azen para a TV Olhar, obrigada. Nada, amor, obrigada. Estamos aqui com a Rosemary, Rosemary faz parte da equipe da TV Olhar e queria saber, na sua opinião, como participante da TV Olhar e aqui hoje presente no evento, como você avalia e se há alguma importância uma TV, um canal de TV, que assim como a Associação Uai faz, a integração, que também vá fazer essa integração entre Brasil e Portugal. Eu acho um lado positivo demais, eu acho o momento propício, essa é a hora. Por quê? Porque o Brasil está precisando desse momento também, as pessoas estão lá precisando de ajuda, muitos não têm assim, sem saber o que fazer, o caminho é esse, o caminho é Portugal, como eu encontrei Portugal também. Eu até, inclusive, eu quero comentar isso com você, que eu estou muito feliz aqui e eu desejo isso para os meus amigos também, porque Brasil-Portugal, irmãos há tantos anos, gerações e gerações, e agora esse momento de fusão, esse momento de coinonia, isso é muito bom, é uma integração muito boa e este é o momento, é impactante e com essa nossa TV Olhar, então, vai ser tudo de bom. Obrigada, Rosemary. De nada. Agora, com o senhor Pedro Figueira de Souza, eu gostava de saber, como um bracarense, como o senhor avalia o lançamento de uma TV com uma TV Olhar? Bom, eu não queria ser suspeito de falar, mas eu já acompanho a Alexandra desde que ela chegou cá, já fizemos diversos projetos juntos e este é o culminar, digamos assim, é o ponto, o cereja no topo do bolo do trabalho que a Alexandra fez ao longo destes quatro anos, já lá é para cinco, este já será, que são 16, 17, 18, 19, 20, já será o quinto ano, será realmente o culminar de todo um trabalho de investigação e conhecimento sobre o Braga e a sua região, feito pela Alexandra e pelo marido Rui, que eu acompanhei muito desde o primeiro momento, desde que os conheci, criou-se entre nós e houve entre nós uma enorme empatia e essa empatia traz-me aqui hoje, como fazendo-me sentir parte deste projeto, fazendo-me sentir que estou neste projeto porque não só a Alexandra Kis e o Rui Kis, mas porque faz parte de mim também, isto é ser bracarense, é ser de Braga, é saber e gostar e aprender sobre Braga, tudo, para poder mostrar a quem vem de fora, a quem chega ou a quem quer vir, tudo que é bom e bonito, nós podemos oferecer aqui em Braga, que é muito. Obrigada, senhor Pedro, muito obrigada. Muito prazer, muito obrigado. Estamos aqui com o Chico e o Chico faz parte da TV Olhar. Qual é a sua editoria, vamos dizer assim, sobre que assuntos o Chico vai trazer para a TV Olhar e o público lá pode esperar ver? Bom, eu como bracarense, como português e como vegetariano, vegano, quase vegano, digamos, estou agora com um canal no YouTube a fazer umas receitas vegetarianas para aquelas pessoas que estão a iniciar o vegetarianismo e querem deixar de comer animais e não sabem muitas vezes o que cozinhar, o que fazer. Então a minha ideia é mostrar isso e pronto, para este canal também mostrar as receitas portuguesas, típicas portuguesas, receitas famosas, tipo tripas à moda do Porto, francesinha, massa ao labrador, uma feijoada à transmontana. Obrigada, obrigada, senhor Chico, já estou com fome só de ouvi-lo falar. Agora a TV Olhar, a sua TV luso-brasileira com informação, entretenimento, esporte, desporto, negócios, gastronomia, está na Melbox, no canal 1001. Para aceder, basta pegar o seu controle da Mel, apertar o botão verde e digitar 1001. TV Olhar, o seu canal de informação luso-brasileira em Portugal. TV Olhar, o seu canal de informação luso-brasileira em Portugal. TV Olhar, o seu canal de informação luso-brasileira em Portugal.